Música Eu creio que você pode ser muito mais impetuoso No ímpeto do espírito Eu queria que você levantasse seus braços em direção a sua cidade, de onde você veio Há um povo morrendo lá Ore por aquele povo, imagina pra que lado tá o teu estado, tua cidade E ora por esse povo que está morrendo, que está padecendo Dominado por uma cultura pagã Porque vivemos num mundo paganizado Ora Ora pelos cristãos Que se tornaram pagãos Aconteceu o inverso Não são os pagãos que estão se convertendo ao cristianismo São os cristãos que estão se convertendo ao paganismo Ora pelos pagãos da sua cidade Que o Senhor ressuscite Que o Senhor traga a vida Aos pagãos Restaura minha cidade Restaura, Senhor, minha cidade Levanta, Senhor Levanta, jovens novos Na minha igreja E no meu grupo Levanta, Senhor Levanta pelo poder do teu Espírito Santo Queria aqui com você agora em português Profetizar-se sobre a sua cidade Profetiza agora, fale Quando o Sarados começou Eu, o Léo, a Cintia e o Du Profetizávamos sobre São Paulo Mas pedíamos São Paulo pra Deus Olha que ousadia Olha que petulância Nossa Pedir São Paulo pra Jesus Mas nós pedíamos São Paulo E o Senhor tem multiplicado as missões na capital O Senhor tem levantado uma geração nova na capital Pede agora pela tua cidade Que o Senhor ressuscite Derrama, Senhor Na tua cidade Novas línguas Profetiza O crescimento do teu grupo Não em quantidade Mas o crescimento em santidade Na virtude do bem Profetiza, filho Profetiza, filha Profetiza Sobre os ossos secos Da sua cidade No meu status No meu status Na minha cidade Levanta, Senhor Levanta, Senhor Levanta, Senhor Poderosamente Uma juventude nova, Senhor Homens novos Mulheres novas Para o mundo novo Diga comigo que assim seja, Senhor Que assim seja, Senhor Que assim seja Que assim seja Amém? Amém Sente-se Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Procure seu lugar Olhe para essa imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima Ela está peregrinando as nossas missões Passando de missão em missão Olhe para ela Pelos jovens da sua missão Do seu grupo Reze Ave Maria Cheia de graça Aplauda a Virgem de Fátima A Mãe dos Sarados Filhos Eu só vou fazer uma introdução Porque depois nós queremos ouvir A partilha de três jovens São membros da comunidade Canção Nova Aqui de Cachoeira Mas antes de entrar na comunidade Os três vieram dos nossos grupos Nas nossas missões Para a comunidade Canção Nova Nós iremos ouvir um pouco Do que eles têm a dizer Como o nosso Senhor tem dado a eles A graça de buscar as coisas do alto Abra sua Bíblia Em Colossenses capítulo 3 Primeiro momento Trabalhamos com Efésios capítulo 2 Agora Colossenses capítulo 3 Se ressuscitastes com Cristo Começa assim Buscai as coisas Vou repetir de novo Se ressuscitastes com Cristo Buscai as coisas Onde Cristo está entronizado À direita de Deus Cuidai das coisas do Não do que é da terra Pois morrestes E a vossa vida está escondida com Cristo Em Deus Quando Cristo Vossa vida Se manifestar Então vós também Sereis manifestado com Ele Cheios de glória Versículo 5 Aonde eu quero chegar Portanto Mortificai os vossos membros Isto é O que em vós pertence A terra Sarado Sarado escuta Não sou eu Que estou te falando É o Senhor Pela boca do apóstolo Paulo Mortificai Aí eu fui Na Bíblia Do peregrino Lá no dicionário Da Bíblia do peregrino Na palavra Mortificai Portanto Mortificai E olha o que diz a Bíblia Do peregrino Não é o padre que está falando Mortificação É um sofrimento Que o homem se impõe A si mesmo Voluntariamente Uma das formas Mais frequentes Está escrito lá E comum É o jejum Na nossa Castilhinha Quando nós falamos Das cinco pedrinhas Uma das práticas É o Jejum Uma das pedrinhas Que está ali Jejum E olha que interessante Está lá Na Bíblia do peregrino Uma outra prática De mortificação É dormir no chão Acho que vocês entenderam Não é? Sim ou não? Sim Ontem Eu tive a experiência De novo interessante Saí do show Do Frejilso Que está ali Vamos aplaudir Nosso querido Frejilso Cheguei em casa Na casa dos padres Onde eu estou ficando Maravilhosamente Deitei Na cama Estou lá Deitado na cama E ventei de novo De pegar o celular Para dar a última olhada Na hora que eu olhei Para o celular Alguém tinha mandado Uma foto Olha onde eu vou dormir hoje Aí eu falei Ai Jesus Eu lembrei de tudo Aí levantei E voltei Fui para o meu lugar Onde eu deveria estar Ontem à noite Mortificai Um sofrimento Voluntário Que a pessoa Se impõe E qual é o sentido? O sentido É expressar Com sofrimento físico Olha Sarado Está da Bíblia Do peregrino Se você quiser ir lá Consultar Consulta depois Com sofrimento físico A dor interior E também Mover A compaixão De Deus Mover A compaixão De Deus E claro Eu não vou ler o texto bíblico Mas ele vai citar o caso De Davi Quando seu filho está Entre a vida e a morte Davi que fica na presença do Senhor Tentando atrair a compaixão De Deus É preciso sim Está escrito lá Fazer mortificações Fazer morrer em nós As ações Imorais Terrenas Que provocam A ira De Deus Efésios capítulo 5 Versículo 6 Ninguém vos engane Com discursos vazios Pois por causa disso Sobrevém a ira de Deus Sobre os rebeldes Efésios Não vos torneis Cúmplices dele Procurai discernir Jovem sarado O que agrada ao Senhor O que eles fazem Paulo escrevendo As escondidas Os pagãos Fazem As escondidas Da vergonha De dizê-los Na época do apóstolo Paulo Que os pagãos fazem As escondidas Da vergonha De dizê-lo Dom Bosco Quando Fundou O seu seminário Alguns falam Que era uma forma De reprimir Mas para nós Que conhecemos A palavra do Senhor É mais um Auxílio do alto Dom Bosco Colocava Esparramado Pela casa Salesiana Em todos os Lugares Uma palavrinha Deus te vê Será Como que o Senhor Tem te visto No teu lugar secreto Ninguém está vendo Mas Deus Te vê Mortificai Não vos Está lá em Efésios Não vos Embriagueis Com vinho É uma exortação Se Paulo Naquela época Falava para a comunidade De Efésios Filhos Não vos Embriagueis Com vinho Eu estou dizendo A vocês Filhos Não vos Embriagueis Com vinho Ele continua Porque é fonte De devassidão A pessoa perde A sobriedade Não vos Embriagueis Entre vós Sarados Cantai salmos Hinos E cantos Inspirados Cantando E tocando Em honra Do Senhor Olha o tipo De música Que nós precisamos Ouvir Não venha Minimizando Eu estava falando Para um garoto Esses dias Escute Para você ver Todas as músicas Sertanejas Do momento É cama É traição É bebedeira É mulher É transa É Não tem uma letra Que faz sucesso Que não esteja envolvido Dentro desse drama Aí o Javi Sarado Fica lá Curtindo Porque ele gosta Do sertanejo Se nós Não temos Muita opção No campo sertanejo Dentro do mundo católico Tem alguns Alguns irmãozinhos Evangelho Cantam também Um legal também Vá pra lá Mas não vá pra lá Ai padre Mas é evangélico Não seja invejoso Não Às vezes nós invejamos Porque eles fazem bem Graças a Deus Quando Davi Mata dez mil E Saúl Mata mil A cidade toda Em alvoroço Davi matou dez mil Saúl matou mil Davi matou dez mil O coração de Saúl Encheu-se de inveja E aí Saúl Começa a querer matar A gente às vezes É invejoso Porque fazem bem Graças a Deus Mas se você não tem opção No mundo católico Não corra Atrás de outras realidades Mas não deixa teu ouvido Ser impregnado Por essas realidades Tão dolorosas Porque nós vamos Infelizmente afrouxando Entre vós Então há salmos Hinos E cânticos inspirados Entre vós Filhos Revesti-vos da nova humanidade Criada A imagem de Deus Com justiça E santidades autênticas Achei linda essa palavra Santidade autêntica É a tradução da Bíblia do peregrino Porque deve ter santidade Que não é autêntica Se tem autêntica É porque não há Há que não é autêntica Eu não posso Querer propor para vocês Uma outra realidade Que não seja essa Porque é bíblica Se alguém discorda Não é do padre Tem que discordar Da palavra de Deus Não é de mim Eu não concordo Padre Então eu não concordo Com a palavra de Deus Nós não podemos Pegar na Bíblia Só o que nos satisfaz O que nos convém Não A palavra é um todo Ou vai tudo Ou não vai nada Portanto Não nos acovardamos Se o nosso exterior Vai se desfazendo Filhos O nosso interior Vai se renovando Diz a palavra Dia Após dia Essa é a novidade Que vivemos Por isso nós não envelhecemos Os meninos Às vezes perguntam Padre Que pique é esse Que o senhor tem Eu falo Nem eu sei Porque se acaba o maranatão Eu estou pronto para um outro Eu acho que daria Comendando um recado Tranquilinho E eu não sou mais um jovem Cronologicamente Tão novinho Mas eu não perco Para muito jovem não Porque o nosso interior Em Deus Ele vai se renovando Se renovando Se renovando Para que isso aconteça Eu termino A nós Precisamos Manter o olhar fixo No invisível E não No que é visível O visível É passageiro É transitório O invisível É eterno Os sarados vivem Com os olhos fixos No invisível Quero chamar três jovens Como eu já tinha dito no começo Os três são membros da comunidade Vem cá filhos Partilhem com eles Como que vocês têm buscado Nesse tempo As coisas do alto Como que vocês têm se esforçado Esforçai Para chegar um pouquinho com eles Bom dia Eu me chamo Felipe Sou missionário Seminarista Aqui na comunidade Canção Nova E sou jovem sarado Sou jovem sarado Desde dois mil Janeiro de dois mil e dez Sou fruto da missão De Campos Goitacazes Pode aplaudir Campos Goitacazes Isso E hoje Sou jovem sarado No grupo de Cachoeira Paulista Graças a Deus Coloca a mão no seu coração Por um minuto E repete assim comigo Senhor Jesus Reconstitui Refaz O meu ministério De ressuscitar O meu ministério Não é o de música Não é da pregação Não é da acolhida Agora você vai repetir forte O meu ministério É o ministério da ressurreição É o ministério da ressurreição Eu nasci Eu nasci Para ressuscitado Para ressuscitar 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 Padre O senhor começou a falar Sobre buscar as coisas do alto E aí eu fiquei pensando Meu Deus do céu Esse negócio de buscar as coisas do alto É alto demais É muito alto E vou dizer uma coisa pra vocês Eu morro de medo de altura É muito alto E me disseram ainda por cima Que me disseram Que pra buscar as coisas do alto Tem que subir uma ladeira Gente Pra você que Tem uma barriguinha como eu Pra você que tá sedentário como eu Você sabe que quando tem ladeira Os gordinhos piram, né? Né, Túlio? Quando tem ladeira Os gordinhos piram Gordinho não gosta de ladeira Não gosta de fazer Esforço Então acho melhor A gente deixar esse negócio De buscar as coisas do alto Porque é muito alto E vamos ficar com as coisas de baixo mesmo Que é mais fácil Tá aqui do lado Não precisa subir Vamos falar sobre as coisas de baixo Porque pra chegar lá E buscar as coisas do alto Precisa ser Tem duas regras Pra você buscar as coisas do alto E se você prestou atenção Na pregação do Padre de Wilson Você vai saber me dizer Primeira regra Pra chegar lá Nesse caminho Que é difícil E que eu vou dizer pra vocês Que é melhor ficar as coisas aqui mesmo Muito sacrifício Primeira regra Primeira regra é ser Jovem Primeira regra Pra chegar lá É ser jovem Porque jovem É cheio de vitalidade O jovem é cheio de vida O jovem tem disposição O jovem vai pra frente O jovem Pra jovem não tem barreira O jovem sobe muro Desce muro Sobe O jovem é forte Jovem sois fortes Jovem é forte Então pra chegar E alcançar as coisas do alto Tem que ser jovem E eu não sei se o Padre de Wilson já ouviu Mas Dom Rafael Cifuentes Bispo emérito de Petrópolis Ele diz no livro dele Acho que é Juventude e Força do Amor Que a juventude Não é Uma fase da vida Mas é um estado da alma A juventude não é uma fase da vida É um estado da alma Isso quer dizer Isso confirma É um bispo Um apóstolo da igreja Confirmando que o Padre de Wilson Diz que você Pode ser jovem pra sempre Pode ser jovem pra sempre Não é uma fase da vida É um estado da alma Você pode ter 80 anos E ser jovem Cheio do Espírito Cheio de vitalidade Força pra subir E alcançar as coisas do alto Ou você pode ser um jovem Fraco Carcumido Com uma alma De 80 anos Eu não acredito Que um jovem Um jovem Forte Saia do grupo Porque o coordenador Não me deu boa noite Porque o coordenador Olhou feio pra mim Porque o coordenador Não me colocou Naquele ministério Eu não acredito Isso é um jovem Carcumido É um jovem Carcumido E me desculpe Esse jovem Não serve pra nada E a segunda regra Jovem Vamos ver se vocês conseguem Completar Jovem Sarado Jovem Sarado Jovem Forte Sarado Sarado Como porque Meus irmãos Um jovem Mórbido Gordo Espiritualmente Não vai Sair do lugar Não vai Sair do lugar Não vai Aguentar As tribulações Não vai Aguentar As dificuldades São João Vai dizer em Atos dos Apóstolos Capítulo 14 Versículo 22 É preciso Passar Por tribulações Para entrar No reino dos céus Então se você Não está disposto A essa dificuldade A ser forte A subir a ladeira A passar pelos buracos As dificuldades Se você não está disposto Pra isso Você não vai Entrar no reino dos céus Porque É preciso É a palavra de Deus Eu não sei como Que tem gente Que diz Que você só é abençoado Se estiver de boa Na paz Prosperando Subindo Na vida Porque A palavra de Deus Diz É preciso Passar por tribulações Para entrar No reino dos céus Se você Jovem sarado Não estiver disposto A passar pela tribulação Para entrar No reino dos céus Você não vai conseguir Se você não for jovem E não for sarado Você não vai conseguir E eu começo dizendo São João da Cruz Ele diz que Por causa Dos prazeres passageiros Sofrem-se grandes tormentos eternos Vamos repetir comigo Por causa Dos prazeres passageiros Sofrem-se grandes tormentos eternos Quando São João fala Dos tormentos eternos Ele está falando Do inferno Por causa Desses prazeres Dessas coisas do mundo Que nós decidimos ficar Porque é mais fácil Porque não exige esforço Por causa Dessas coisas do mundo Esses prazeres passageiros Essa masturbação Essa masturbação Que você Por um momento tem prazer E depois você Não tem mais Essa cachaça Que você bebe Para afogar as mágoas E depois não tem mais prazer Por causa desses prazeres passageiros Sofrem-se grandes tormentos eternos Ele está falando do inferno Talvez você diga Para mim Mas Felipe Para ir para o inferno Tem que morrer Eu digo para você Que tem muitas pessoas Que podem ter a sensação De inferno Ainda na vida Porque se Santa Teresinha Ela vivia a experiência De céu na terra Nós podemos sim Viver a experiência Do inferno na terra Podemos estar vivendo No inferno Esses dias Uma serva antiga Do grupo Jovem Sarados Mandou uma mensagem Para mim Falando assim Felipe Hoje eu fui no grupo Falei Nossa Mas você não tem ido no grupo? Fiquei surpreso E ela me disse Eu decidi deixar E viver minha vida Lá fora Aí eu não dei O sermão E fiz a perguntinha Básica Mas e aí? Está feliz? Ela falou para mim Estou no fundo do poço No fundo do poço Cada um dá um nome Para o inferno Um diz que é fundo do poço Outro diz que está Na pindaíba Cada um dá um nome Mas é a sensação De inferno Eu vou dizer para vocês Nós Quando Pensamos no inferno Imaginamos Associamos o inferno A dor física O inferno É dor física Então nós imaginamos O inferno Cheio de chama De enxofre E tudo mais Só que o catecismo Da igreja vai dizer Que o inferno É a auto-exclusão Definitivo Da comunhão com Deus O inferno É a auto-exclusão Definitiva Da comunhão com Deus Em outras palavras Para descomplicar O inferno É a ausência de Deus Então aquele que vive O inferno Aqui na terra Ele está vivendo A ausência de Deus Que é consequência De você parar Nas coisas de baixo Parar nas coisas de baixo São Paulo vai dizer Em Efésios 5.1 Como filhos Obedientes Sejam imitadores De Deus Sejam imitadores De Deus Então Quando você Se esforça Para buscar as coisas Do alto Se esforça Para viver a santidade Se esforça Para ser santo Você está em comunhão Com Deus E você assim Pode ir feliz Na tribulação Você passa pela prova Dando glória a Deus Porque você está em Deus Em comunhão com Deus Mas se você desiste Você vai estar No fundo do poço Você está na miséria Na derrota E jovens sarados Não é derrotado Jovem sarado É jovem sarado É forte Não é isso que Deus Deseja para nós Em Romanos capítulo 5 Capítulo 6 Versículo 23 Vai dizer O salário Do pecado Do pecado Do pecado É a É a Salário do pecado É a Salário do pecado É a morte Mas todo mundo Só sabe essa parte A outra parte Diz assim E a graça de Deus E a graça de Deus É a vida eterna O salário do pecado É a morte E a graça de Deus É a vida eterna Nós jovens sarados Queremos a graça de Deus Nós queremos a vida eterna É lá São essas coisas Que nós queremos A graça de Deus E nós associamos o inferno A dor física Eu vou dar um testemunho rápido Em alguns momentos da minha vida Eu quis me suicidar Em alguns momentos da vida Eu quis desistir de tudo Mas eu não fui Porque eu tinha medo da dor Então eu me cortava Cortava o meu pulso Mas eu não conseguia afundar a faca Porque eu tinha medo da dor Eu imaginava assim Espumando assim Tremendo no chão O chão Medroso Mas tem pessoas Que entram num tormento Tão profundo Como diz São João da Cruz Que por causa dos pequenos Dos prazeres passageiros Sofrem-se tormentos eternos Pessoas que entram num tormento Tão grande Que elas Se suicidam Suicidam-se Acabam com sua vida Porque Aí você talvez Diga assim Ah, mas se o inferno Não é a chama Então é fácil A pessoa que está Atormentada No fundo do poço Nenhuma dor É pior do que a ausência De Deus Nenhuma dor É pior do que a ausência De Deus Diga comigo Nenhuma dor É pior do que a ausência Se eu quero ser santo Eu me encho Transbordo das coisas do alto Você tem duas opções na vida Meu irmão Jovem sarado Você tem duas opções Ou você É amigo de Deus E busca as coisas do alto Você é inimigo de Deus Inimigo Essa é a palavra São Tiago Capítulo 4 Versículo 4 Vai dizer Adúlteros Adúlteros Não sabeis que Amizade com o mundo É inimizade com Deus Se você acha feio Uma mulher que trai o marido Se você abandona Deus Se você vira as costas Para Deus Para voltar Como o padre disse Para voltar Você é uma adúltera Inimigo Aquele que busca as coisas do mundo As músicas do mundo Como o padre falou A bebedeira A cachaça É inimigo de Deus Porque Deus Não se mistura com esse mundo Padre Só para terminar Eu preciso dizer uma coisa Tem jovem argumentando Tem jovem argumentando Que na Bíblia Não diz Que beber é pecado E não diz mesmo Não é padre A gente não pode mentir Diz Que a embriaguez É pecado Mas a palavra de Deus Diz Lá no antigo testamento Que tinha um povo Separado por Deus Um povo que cuidava Das coisas de Deus Os levitas Os consagrados Que não eram dados A bebida fermentada E no novo testamento Quando Paulo vai dizer A Timóteo Para Os critérios Para a escolha Do sacerdote Ele diz Que este homem Não pode ser dado Ao vinho A bebida fermentada Para dizer que Aquele que é escolhido Por Deus Aquele que é consagrado Por Deus Ele não pode ser dado A bebida fermentada E se você deseja Ser um consagrado Como está na palavra De Deus Agora já que você É metido A querer justificar Tudo na palavra Eu estou justificando Na palavra Porque se você quiser Ser esse separado Consagrado A Deus Você não pode Beber A bebida alcoólica Eu vou passar Para o Túlio Que vai Para a Mayara Vou passar para a Mayara Que vai Entrar mais na parte prática De buscar as coisas Do alto Bom dia Bom dia Bom dia Forte né Essa partida Do Felipe Como o Felipe Me apresentou Eu sou a Mayara Estou aqui Na comunidade Com Canção Nova Desde 2013 Nós somos Da mesma turma Entramos juntos Fazia parte Do grupo Jovem Serrados De Campos Do Goitacaz Também Como o Felipe Tive a graça De visitar Várias missões Do Sarados Barra Mansa Cabo Frio Guará E Agora também Estou participando Na missão De Cacheira Paulista E muito feliz Com vocês Mas dando continuidade A partida Do Felipe Padre Eu sinto No coração Que esse acampamento Ele não é Mais um acampamento Do jovens sarados Eu sinto Que o Senhor Pede de nós Um tempo De recomeço Um tempo De retomar De parar Desde quando Eu vi Que o acampamento Iria acontecer Vi a data E comecei A me recordar Fazendo memória Da minha história E vi tudo aquilo Que Deus fez Na minha vida Através Da acolhida Do grupo Através Dos sorrisos Que eu recebia Quando eu fazia Parte do grupo Dos abraços Até mesmo De um olhar Maiara Tudo bem? E daquilo Me levantar E daquilo Me erguer Tempo De retomada Acampamento Jovens sarados Parar E rezando O Senhor O Senhor O que você O que você disse Sim Não Senhor Sim Eu vou Te servir Eu seguirei Onde for Eu darei Conto Eu aguentarei Firme O que Sarado Que você disse Sim E que hoje Você tem dito Não Que foi ficando Foi esfriando Foi mornando Foi mornando Foi mornando Esfriou E o que você Disse Não E eu falo Para mim Maiara Roubia O que eu disse Não um dia Numa experiência No Maranatá Numa experiência Num grupo Na reunião Dos jovens Sarados Numa experiência Numa adoração O que Diante de Deus Eu falei Não Senhor Isso Não mais Eu não quero Mais isso O que eu disse Não Diante de Deus E depois Eu fui dando sim Dando sim Jovem Sarado Acampamento Jovem Sarados Tempo de parar Vamos voltar A buscar as coisas Do alto Sim ou não? Sim Jovem Sarados Vamos voltar A buscar as coisas Do alto Sim Eu não sei como Que você tem vivido O seu ministério No grupo Eu não sei como Você está No seu ministério De acolhida De intercessão Se você está frio Se você está morno Se você está quente Com todo o gás Mas este acampamento É um momento De parar Revisão de vida Não tenha medo Não tenha medo De escrever Não tenha medo De fazer aí O seu compromisso Com Deus Você e Deus E fica essa pergunta Para você E para mim O que um dia Eu disse sim Para buscar as coisas Do alto E agora eu estou Dizendo não E o que um dia Eu disse não Porque não iria Me fazer bem Para a minha busca Na minha vida De santidade Que é o que o Senhor Nos pede Ser de santos Como o vosso Pai do céu É Eu preciso O que eu disse não E agora eu estou Dizendo sim Que este acampamento Seja um tempo De retomada Pare Não tenha medo De parar De silenciar De se questionar Pare E retome Padre Jonas Num tempo Na comunidade Ele parou Ele fez um retiro E ali Deus Foi falando No coração dele No que nós Como comunidade Precisávamos retomar Nosso jejum Nossa fidelidade Depois ele nos trouxe Não só uma retomada Ele nos trouxe cinco Para que nós Tenhamos isso vivo Em nós Retome Recomece Retome Recomece E hoje eu digo pra você Jovem estarado Retome Recomece Não tenha medo Retome Recomece Pedindo sempre a graça Do Espírito Santo Porque sem a graça Do alto Nós não conseguimos Sozinho Olha pro seu irmão E fala assim Sem você Que é meu irmão E sem o auxílio Do alto Eu não conseguirei Buscar as coisas Do alto Amém Amém Também gostaria De me apresentar Desejar um bom dia Pra vocês Meu nome é Túlio Estou na Canção Nova Como os meus irmãos Já disseram Somos da mesma turma Há três anos Com muita alegria Eu também Frequentei o grupo Do Jovens Sarados Estava no sepulcro Mas através de um Maranatá de carnaval De 2009 No grupo da Barra Funda Ali eu fui ressuscitado E foi essa experiência Que alimentou o meu Ser jovem sarados Olhando cada um Obrigado Porque você já busca As coisas do alto Porque você está aqui Porque você se decide Muito obrigado Essa é a minha gratidão Quero deixar isso bem claro A vocês Muito obrigado Como meus irmãos Como meus irmãos Maiara, Felipe Padre Edmilson Já disseram Desse buscar as coisas Do alto Do inferno Da espiritualidade Meus irmãos Eu quero dizer pra vocês Que se isso Não sair da cabeça De vocês E ir para o coração Não vai adiantar De nada A nossa razão O nosso entendimento Ele é imenso Nós sabemos Do tamanho que nós Temos de inteligência Nós somos seres humanos Que criamos Muitas coisas Mas se A essência dos jovens sarados Que eu acredito Que é buscar as coisas Do alto Porque é viver Uma vida de santidade É salvar almas Se não entrar No nosso coração Se não ficar Enraizado em nós Se não for O sentido Da nossa vida De nada vale Porque hoje O mundo está cansado De palavras soltas De teorias O mundo está cansado Disso O mundo quer testemunho Ele quer ver a sua vida A sua santidade De vida Isso é buscar As coisas do alto Não é fazer Da cabeça pra fora Assim Da boca pra fora Só exteriormente É fazer com o coração É tomar uma decisão Acredito que no seu maranatá Na forma que você Conheceu os jovens sarados No seu grupo Você que também Pode ser que nem seja Dos jovens sarados Nós já queremos dizer Um bem-vindo Bem caloroso Pra você Você ali se encontrou Com Jesus E se decidiu Por ele Você teve uma decisão Que veio do seu coração Porque se fosse Pelo seu entendimento Se fosse pela sua razão Já teria acabado Meu irmão Minha irmã Buscar as coisas do alto É isso É agir com o coração Mas o nosso coração Não está ligado As coisas da terra Está ligado ao céu Está ligado ao céu A Deus A salvar almas Eu quero ouvir De vocês jovens sarados Bem forte O que é ser jovens sarados E vocês vão responder Salvar almas Porque é isso que o nosso Brasil Precisa escutar Vamos lá O que é ser jovens sarados O que é ser jovens sarados O que é ser jovens sarados É isso Que isso esteja no seu coração Que isso seja O seu maior desejo De buscar as coisas do alto Esse é o nosso sentido E eu partilho com vocês A minha experiência pessoal É isso que eu posso Oferecer aqui Falando desse meu desejo De buscar as coisas do alto E eu partilho com vocês Três termômetros Que eu uso Para ver se o meu Buscar as coisas do alto Está caloroso Se o meu Buscar as coisas do alto Está vibrando Está tocando o céu O primeiro Meu irmão É o meu Relacionamento com Jesus O meu encontro com Jesus Às vezes nós achamos Que o nosso encontro com Jesus Se deu No Maranatá No grupo de oração Ali eu encontrei com Jesus Mas o primeiro termômetro Na minha decisão Do coração Em salvar almas É a cada situação A cada encontro com Deus Comigo mesmo E com o meu próximo Ver se eu estou encontrando Com Jesus Porque às vezes Nós não encontramos com Ele Nós tomamos decisões Atitudes Vamos em espaços Que Jesus ali não está Então Que esse seja O seu primeiro termômetro Para ver se você Está buscando as coisas do alto O seu encontro com Jesus Atualize Ele Todos os dias Todos os dias Queira se encontrar com Jesus Todos os dias Tenha o desejo De ter Jesus do seu lado Como um grande amigo Caminhando abraçado Não entre meu irmão Num lugar Em que Jesus não está Não converse Coisas vãs Em que Jesus não está ali Não tome atitudes Decisões Em que Jesus não está E você sabe Onde Jesus entra Onde Jesus não entra Tem esse termômetro Tem esse termômetro João Paulo II Que está aqui nos olhando Por providência Olhando a cada um de nós Ele tem uma frase Que eu gosto muito Que eu partilho com vocês Que diz assim Santo é o pecador Que não desiste nunca Santo é o pecador Que não desiste nunca Pode ser sim Que você venha a cair E aqui eu não estou dizendo Que nossa Todos nós já somos santos Buscamos as coisas do alto Nós já temos tudo resolvido Na nossa vida Não Pelo contrário Eu posso dizer de mim Das minhas misérias Das minhas fraquezas Que muitas vezes Eu acabo optando Pelas coisas Da terra Mas eu quero ser esse santo Como diz São João Paulo II Que não desiste nunca Um segundo termômetro Que eu quero partilhar com vocês Para você medir o seu Buscar as coisas do alto É o seu relacionamento Com o Espírito Santo Porque nós Os jovens sarados Acredito Padre de Mios Que nós somos carismáticos Fervorosos Rezamos E gostamos de rezar Então o seu relacionamento Com o Espírito Santo Precisa inflamar 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 a si mesmo Inflamar Aquele que está Na sua casa Buscar as coisas do alto Meus irmãos Não é só estar ali No grupo de oração Com seus amigos Aqueles que você já conhece Muito bem Muito feliz Rezando É chegar na sua casa Onde lá tem seu pai Bêbado A sua mãe Que pode não entender O seu Ser jovem sarado O seu irmão Que muitas vezes Vai contra você E as suas realidades É ali Ter um relacionamento Com o Espírito Santo E ali rezar Pela sua família Dar testemunho Para sua família Fazer a diferença Porque no grupo Às vezes é fácil Nós já nos conhecemos Já somos amigos No grupo é fácil Mas faça a diferença Na sua família Às vezes Meu irmão Minha irmã É isso que eles precisam Eles precisam disso De que você Faça a diferença Na sua casa De que você Dê um abraço No seu pai Que às vezes Você não consegue Nem olhar Na cara dele Que às vezes Você dê um sorriso Para sua mãe Lave uma louça Não sei É isso que eles precisam Isso é relacionamento Com o Espírito Santo É você ser dócil Ao Espírito Santo Mesmo Muitas vezes Não querendo Eu não vou fazer isso Que saco Que droga Sempre a mesma coisa Faça a diferença Tenha um relacionamento Com o Espírito Santo E peça Todos os dias O batismo No Espírito Santo E aqui eu volto a repetir Não foi só No seu maranatá Não é só No grupo de oração Isso tem que ser feito Todos os dias Relacionamento Com o Espírito Santo Tenham esse desejo No coração de vocês De fazer a diferença Onde quer que vocês estejam Geração de ressuscitados É para ressuscitar É para ir no sepulcro Sair da zona de conforto Esperar que os jovens Venham até o grupo É ótimo É maravilhoso Porque nós já estamos ali Mas ir até eles É o desafio E quem também está Nos olhando aqui É o Papa Francisco Com esta carinha boa É o sepulcro E fala Eu vim aqui ao seu encontro Vem comigo Isso É ser dócil Ao Espírito Santo É ter ousadia Padre Jonas Nosso fundador Usa muito essa palavra Sejam ousados Meus filhos Sejam ousados Isso eu partilho com vocês Sejam ousados Na evangelização Se a paróquia que vocês fazem O grupo não vai poder ter no sábado Vão até uma rua De barzinho Vão até uma porta de balada Vão até um parque Façam a diferença Onde vocês estão Isso é ser jovem sarado É ser dócil Ao Espírito Santo É ter ousadia Ousadia é a palavra Que tem que estar No vocabulário Dos jovens sarados E você tem que lembrar O seu irmão Que ele precisa ser ousado Lembrar o coordenador Que ele precisa ser ousado Lembrar o ministério Que eles precisam ser ousados É isso Que tem que estar No vocabulário Dos jovens sarados Ousadia Esse é um termômetro Meu irmão Minha irmã Para saber se você busca As coisas do alto Ter um relacionamento Com Jesus Foi o primeiro Ter intimidade Com o Espírito Santo Pedir o batismo No Espírito Santo É o segundo E aqui eu complemento Não tenha medo De um dia Chegar perto do seu irmão E falar Eu preciso rezar por você Coloque a mão na cabeça dele Reze Clame o Espírito Santo Peça o batismo Na vida dele Não tenha vergonha Jovens sarados Não tem vergonha De salvar almas Jovens sarados Não tem vergonha De ir até o outro Jovens sarados É ousado Ele tem a capacidade Meu irmão Não de inteligência Mas de coração De ir até O encontro Daquele que mais precisa Não é só fora É dentro também Seja ousado No Espírito Santo E o terceiro Que eu partilho com vocês O termômetro Para ver se você Busca as coisas do alto E aqui eu até Com uma predileção A esse termômetro Partilho com vocês Que é muito pregado Pelo nosso fundador Monsenhor Jonas Habib Mas também Que muito mais do que pregado Falado aqui Neste centro de evangelização É vivido Que é apressar A vinda De nosso Senhor Jesus Cristo Aguardar que Jesus Cristo Venha Isso É ser jovens Sarados Porque nós salvamos A nossa alma Porque nós salvamos A alma daqueles Que chegam ao grupo Porque nós fazemos Maranatá Porque nós vamos As periferias Existenciais Porque nós somos Geração de ressuscitados Porque nós queremos Juntos Quando o Senhor Vier em glória Como uma multidão Linda de jovens Alegres Felizes Cantar a Ele Adorar A Jesus É apressar O Senhor que vem Meus irmãos Olha como está O nosso Brasil Olha como está A nossa juventude Olha como está A nossa política Olha como estão As nossas faculdades Nós precisamos Mostrar Para todos Que estão ao nosso redor Que nós aguardamos A vinda de Jesus Cristo Nós não vamos Sair por aí Subindo em palanques Subindo em escadarias Indo nas praças públicas E falar O Senhor virá Se converta Não Nós vamos demonstrar Com a nossa vida Aonde nós estamos E sabe como é Apressar a vinda de Jesus Onde nós estamos É buscando as coisas Do alto E fazendo a diferença Às vezes Meu irmão Corrupção Não é só nos grandes Não Corrupção Está quando Você toma Pequenas Decisões Atitudes Você dá um jeitinho Você deixa um papel Cair no chão Dom Bosco Tem uma frase Que eu gosto muito Que é Bons cristãos E honestos cidadãos Ser jovem sarado É ser Bom cristão E honesto cidadão Nós precisamos Fazer a diferença Onde nós estamos Apressando a vinda De Jesus Pois essa é A nossa essência Quando Os jovens sarados Se reúnem No seu grupo Se reúnem Nos maranatás É pra apressar O Senhor que vem Encontrar o maior Número De almas jovens Salvas Buscando as coisas Do alto Caindo e levantando Caindo e levantando Não desistindo De ser santo Nós precisamos Meu irmão Minha irmã Ter uma vida De oração Porque esses Termômetros Que eu falei Pra vocês Só vão ser Alimentados Só vão pegar Fogo Quando nós Rezarmos Até tocar o céu Até movimentar A juventude Da sua cidade Até você Profetizar Aos quatro cantos Até você Declarar com a sua vida Que você quer ser santo Busque Busque ser santo Onde você está Se encontrando Com Jesus Tendo uma intimidade Com o Espírito Santo E a cada dia A cada manhã Que o Senhor Te despertar Você fale Vem Senhor Jesus Vem Eu preciso Que o Senhor Venha Venha sobre nós Com a tua graça Mas que o Senhor Venha em glória A nos encontrar aqui Como nós estamos Muitas vezes Perecendo É isso que nós precisamos Apressar o Senhor Que vem Com a nossa santidade De vida Com aquilo que nós somos Jovens Sarados Que querem salvar Almas E o maior número de almas Cem milhões de almas Pra Deus É isso que você quer Cem milhões de almas Pra Deus Então tome a sua decisão De coração E faça a diferença Busque Busque o alto Mas muito mais Do que com a razão Saindo daqui Levantando desta cadeira Indo pro seu grupo De oração Achando que Você entendeu tudo Na cabeça Mas eu te peço Entenda com o coração Entenda com o seu coração Que buscar as coisas do alto É a salvação das almas A salvação da sua alma E a salvação da alma Daqueles que estão perto de você Jovens sarados Eu repito E aqui finalizo Pra nós rezarmos Um pouquinho Que vocês jamais esqueçam Que vocês jamais esqueçam Que ser jovens sarados Que ser geração de ressuscitados Que ser um servo Que usar um tal Que ter um ministério É pouco Perto de salvar almas Salvar almas Salvar almas E quando Quando a Mayara falou Que seu sim Seja sim Que seu não Seja não Não foi? Sim sim Não não Eu lembrei de um santo Um santo que eu gosto muito Se chama São Policarpo Bispo da igreja católica Do século segundo E no fim da vida dele Ele O imperador Marco Aurélio Disse assim Pra São Policarpo Olha Eu tenho misericórdia de você Então Você faz o seguinte Você acende incenso Em minha honra E eu deixo você viver E Mas se você continuar insistindo Em crer em Jesus Cristo Então você será martirizado São Policarpo disse assim 86 anos da minha vida Eu servi Jesus Cristo Meu Salvador Como poderei Negá-lo? E quando eu Li Quando eu leio a história De São Policarpo São Policarpo Eu entendo que Antes do imperador Marco Aurélio Matar Crucificar não Apunhalar Apunhalar Ele morreu com uma apunhalada No peito Antes de Marco Aurélio Apunhalar E matar Policarpo Policarpo já tinha morrido Ele já tinha morrido Para as coisas desse mundo E ele já estava tocando Nas coisas do céu Amém Já estava tocando Nas coisas do céu Morrer para esse mundo Para tocar nas coisas do céu Fica de pé Liga seus braços E cante Que santidade de vida Que homens Que mulheres Devemos ser Filhos Pois Se tudo no céu e na terra O Senhor vai chamar Olha lá Peter Vamos cantar juntos Que santidade de vida Que homens Devemos ser Pois se tudo no céu e na terra Que terra o Senhor chamará Que respeito para com Deus Que respeito para Deus Que lutas devemos travar Que lutas devemos travar No novo céu e na nova terra No novo céu e na nova terra Iremos morar Iremos morar Levanta seus braços Somos Senhor tua igreja Somos Senhor tua igreja Que aguarde a preça Tua vida gloriosa Que o Senhor nos encontre em paz Puros e santos Somos Senhor tua igreja Que aguarda e apreça Tua vida gloriosa Que o Senhor nos encontre em paz Puros e santos Que é feito da tua promessa Pergunta Que é feito da tua promessa Perguntam e sombam de Deus Perguntam e sombam de Deus Mas o que os sarados respondem Mas o Senhor virá Ele não tardará Ele não tardará Declara, filho, que eu seja santo Que eu seja santo Pois Deus é santo Pois Deus é santo Que a santidade da minha vida Que a santidade da minha vida Aprece o Senhor Aprece o Senhor Que Ele logo virá Solta a sua voz Solta a sua voz, declara Solta a sua voz Mas o Senhor virá Ele não tardará E Ele não tardará Que eu seja santo Que Deus seja santo Santo, santo, santo Pois Deus é santo, santo, santo Que a santidade da minha vida Aprece o Senhor Ele logo virá Ele não tardará Ele não tardará Ele não tardará Ele não tardará Declara, filho, que eu seja santo Pois Deus Pois Deus é santo Que a santidade da minha vida Que a santidade da minha vida Aprece o Senhor Ele não tardará Ele não tardará Ele não tardará Ele não tardará Que eu seja santo Santo, santo, santo Pois Deus é santo, santo, santo Que a santidade da minha vida Meu irmão, minha irmã, nós vamos cantar de novo Solta a sua voz, vamos crever nesse centro de evangelização Solta a voz Mas o Senhor virá E Ele não tardará Que eu seja santo, santo, santo Pois Deus é santo E a santidade E a santidade da minha vida Apreche o Senhor E Ele logo virá E solta a sua voz, o Espírito Santo Solta a sua voz, o Pai Seu amor, a minha oração, agora Sim É essa atitude É essa atitude corajosa O sacra De quem acredita na volta do Senhor, Jesus Cristo O Senhor, o Senhor, o que adora Sem todas as nossas vidas, a nossa história Sobra, solta a voz Veja, veja, veja o Espírito Santo Vim de maneira poderosa Donhando em todo o seu interior A sua visiteira Vem, Espírito Santo, sobre nós Toca-nos, transforma-nos Impulsiona-nos a evangelizar E a terra da nossa vida Pela causa do Evangelho Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo, sobre nós Que a terra da nossa vida Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo O céu virá Solta a voz Solta a voz Só você Mas o Senhor Ele não tratará Que eu seja santo, Senhor Que eu seja santo, santo, santo Pois Deus é santo, santo, santo Que a santidade da minha vida Olha pra pessoa que tá do seu lado Canta que a santidade da sua vida Canta pra ela Que a santidade da sua vida Tem muita gente que tá em casa agora Que tá sem esperança Que deixou de acreditar naquilo que Deus pode fazer na humanidade Pegue na mão dessa pessoa que tá aí do seu lado Nós vamos dar um grande recado agora pro mundo inteiro Porque nós vamos cantar que a santidade da nossa vida Aprece o Senhor E Ele virá, meu irmão Amém? Ele virá Levanta o braço da pessoa que tá do seu lado Se é pra fazer barulho, faz mais Faz mais Que a santidade da nossa vida Aprece o Senhor E o quê? Que a santidade da nossa vida Aplauda o Senhor Faça muito barulho santo pra ele Saia do chão, jovem sarado Saia do chão Glória a Deus Glória, glória, glória a Deus Pra você que está em casa À tarde nós teremos um grande momento aqui nesse palco Com a nossa querida Eliana Ribeiro Então não perca, duas horas já esteja aqui Pra gente celebrar junto com a Eliana Ribeiro esse momento de graça Então não perca Venha Eu quero dizer a você que está aqui Se na sua cidade não tem grupo jovem sarado Procura o Claudinei Claudinei está por aí Cadê meu filho Claudinei? Está onde? Está lá em cima, lá balançando o braço Claudinei é aquele rapaz de camiseta branca Procura ele depois Ele te dá todas as informações A respeito desta novidade O Senhor esteja convosco Que o Deus Todo-Poderoso Que Ele vos abençoe Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém